E vamos de maquia e fala quem estava com saudade. O tema de hoje é quem é a minha pombadira? Eu recebo muitas mensagens lá no direct do meu Instagram, arrobaandreadeoxua, aproveita e me segue por lá para me acompanhar mais e ficar por dentro de tudo. Eu posto histórico todos os dias. E muita gente me manda mensagem perguntando quem é a minha pombadira, como que eu faço para descobrir? Eu vou te contar nesse vídeo, vem comigo. Mas antes, eu peço para você que é novo por aqui, seja bem-vindo, convido a você a se inscrever no canal, ativem o sininho de notificações e marquem a opção todas para você receber todas as notificações de vídeo. Curte, comenta e compartilha para ajudar esse canal a crescer. E agora o YouTube, ele só está mandando vídeo para os inscritos que interagem. E curte, comenta e compartilha. Se não interagir, o YouTube não vai mandar meus vídeos para você. E nem vai mandar para novos inscritos. Tudo gira em torno do like, do comentário e do compartilhamento. Por isso que este canal não tem visualização. Por isso que ele demora tanto a crescer. Porque vocês não interagem. Vocês não curtem, não comentam e não compartilham, minha gente. Vocês não querem ver a Dinda crescer. Vocês são meus amigos ou meus inimigos? O que é que está acontecendo aí do outro lado? Agora vamos para o vídeo. Primeiro passo para você descobrir quem é a sua pombagira. O seu Exu, o seu Preto Velho, o seu Eri, o seu Boiadeiro, o seu Caboclo. Eu indico você entrar para um terreiro, para passar pelo desenvolvimento. Eu passei pelo desenvolvimento e eu só fui acreditar que a minha pombagira é a Dona Tata Mulambo, quando ela deu o nome. Aí eu passei a acreditar. Antes, pai e mãe de santo já tinham dado um palpite de quem era a minha pombagira. Depois eles viram no jogo. Aí supostamente ela se apresentou em jogo de carta, de buzo. Outras entidades já tentou confirmar a minha pombagira. Eu já fui fuçar a descobrir o nome da minha pombagira em várias consultas nesses terreiros por aí afora. A ansiedade era grande para descobrir lá o que é. Tem que falar se maquiando, meu povo. É maquia e fala. Não é fala, é maquia. Agora eu vou dar uma selada aqui com o Pobanama. E tem entidades até de paz e paz de santo que deu errado o nome da minha pombagira. E já vai escrevendo aí também como você descobriu o nome da sua pombagira. Agora vamos passar o lápis de olho. Aí eu vou passar uma sombrinha. Vou passar esse cobrinho aqui, ó. Aqui no fundinho do olho. E esse marrom aqui na ponta. Vou fazer um degradê. Entendeu, minha gente? Se a entidade não for firme, seja de pai de papo, de irmão, ela não vai conseguir desvendar esse mistério. Não vai. E aí eu falo de novo para vocês. Se não tiver no tempo da sua própria entidade se apresentar, não vai ser outra que vai ter autorização da sua própria entidade para dizer. A outra entidade, ela não vai passar à frente da sua. É como se fosse assim. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Imagina que vocês têm um segredo, né? Um segredo. Ou uma surpresa para contar para sua mãe. Sua mãe carnal. Aí chega outra pessoa. Deixa eu ver aqui. Um amigo seu. Ou um irmão ou uma irmã. E vai lá na sua frente. E conta para sua mãe. A sua surpresa ou o seu segredo. Aí estraga tudo. Você não ficaria chateado? É como se fosse isso. Entendeu? Quem tem que falar é o seu guia, meu povo. Não adianta. É o seu guia. Essa é a forma mais segura. Agora, tem casos, né? Tem casos que outros guias conseguem confirmar a sua entidade. Por quê? Porque está no tempo de você saber e porque a sua própria entidade liberou do outro guia falar. Se ficar um pouquinho borrado, aí você ajeita com a esponjinha. E vão passar o rímel. Já estava até passando, minha gente. Passa mais um pouquinho para dar mais volume. E a outra forma que tem para vocês descobrir quem é a sua entidade no modo geral. Passar aqui o... O babado aqui na sobrancelha. Esse negocinho aqui. Antigamente eu passava lápis, gente. Agora eu passo a sobrancelha com um pincel. A outra forma é pelo sonho, minha gente. acredito que muitos de vocês confirmam a entidade por sonho. Eu já sonhei com a dona Tata, com o meu Exu, com o vovô, com outros guias também. Eles apareceram no sonho, dando o nome. Meu Exu, então, deu o nome, deu o caminho, deu o ponto, o escado, o cantado, deu tudo. E como que faz, para a gente sonhar com o nosso guia? Como que faz para ele se apresentar no sonho, dar o nome da tua? Então, minha gente, vocês têm que se conectar. Como que faz para se conectar? Está sempre ali conversando com os seus guias. Antes de dormir, conversa. Pede seu Exu, sua pombagia, sua identidade para aparecer no sonho, para dar o nome. Fala assim, me dê a honra e o privilégio de saber quem você é. Conversa ali, minha gente, com a sua mente, com o seu coração. Conversa de coração aberto. Entendeu? Mais cedo ou mais tarde, vocês vão sonhar. E fazer as firmezas também é muito importante. Estar ali acendendo uma velhinha, botando uma oferenda. Entendeu? A Ginda fez muito isso. Comigo foi natural. Entendeu, gente? Eu não fiquei muito pedindo a pombagia para aparecer no sonho, não. Foi naturalmente. Quando eu menos esperava, ela apareceu. Entendeu? Tá bom, né? Ela apareceu. Entendeu? As outras entidades também. E assim, eu confirmei também. Eu sonho tive depois. Entendeu? Dona Taga deu o nome primeiro, virada na minha cabeça, depois que ela se apresentou no sonho para dar mais uma confirmada ali. Entendeu, meus amores? Foi assim. Então, essas são as formas mais garantidas. Sua própria entidade dá o nome e eu vou sonhar, né? Porque o ser humano está sujeito a erros, como eu falei, né? Não é muito seguro. Tem pais e irmãs de santo que trabalham bem com os guias. Tem pais e irmãs de santo que tem evidência no jogo para te confirmar no jogo. tem também. Mas é difícil de achar. Dá muito trabalho para procurar. Vou passar esse batomzinho aqui de marrom. Eu gosto muito dele, ó. Hum. Ele é muito bonito. Ah, eu adoro batom. a dona Tata também. E amo me maquiar. Acho que isso é da vaidade de Oxum, né? A filha de Oxum gosta desses babados. Agora, meu povo, vou soltar meu cabelo aqui, né, gente? Eu já tinha penteado o cabelo, né? Vou jogar ele assim, ó. Vai ficar bem cheio. Bem panterona. E aí, o que vocês acharam da make de hoje? Acabei. Maquiagem básica para vocês. Agora eu vou botar um brinco para a gente encerrar esse vídeo. Botei o brinco. E o que vocês acharam? A maquiagem realça a nossa beleza, né, minha gente? A beleza da filha de Oxum. Ficou bonita, né? Bem panterona. Bem boneca suze. Bem fina e bem francesa. Uau! E esse foi o vídeo, meus amores. Espero que vocês tenham gostado. Vou tentar postar vídeo aqui no canal essa semana toda, tá? Estamos perto de bater a nossa mesa de 100 mil inscritos aqui no canal para a gente finalmente pegar a plaquinha. Já estou 5 anos aí na luta gravando conteúdo. Já gravei de tudo para esse canal. Não sei mais o que eu faço para a minha vida aqui para poder chegar logo a esses 100 mil inscritos. Uuuu! Um beijo da Dina. Vamos viver a vida sem medo de ser feliz. Se você assistiu esse vídeo até aqui, escreve aí Maquiagem do Axé. E assim eu vou saber se você assistiu esse vídeo até aqui e os servidores fiéis, tá? Me segue no meu Instagram e em todas as outras plataformas vocês vão me encontrar como Andréia e Oxum. Tá bom? Um beijo da Dina e até os próximos vídeos. Tchau! Feliz de ter gravado esse Maqui Fala. Desamarrei esse nó. Beijo, minha gente.